No dia em que eu vim de casa, cheirando a beira de rio No pensamento umas asas, pra cumprir melhor o meu desafio Meu pensamento rolou, cortando torro nesse trem Andando bem, acho que há mais de cem De uma saioca que parece ali Mãe disse que eu não aceite, corja como as companhias Quando deitar tome um leite, depois as três avemarias Meu pensamento rolou, cortando torro nesse trem Andando bem, acho que há mais de cem De uma saioca que parece ali Onde ainda sou cantor, faz um ano que eu te disse brincando Eu fui pensar no meu amor, agora tô aqui quase chorando No dia em que eu vim de casa, cheirando a beira de rio No pensamento umas asas, pra cumprir melhor o meu desafio E muita água rolou, cortando torro nesse trem Andando bem, acho que há mais de cem De uma saioca que parece ali